Fala, rapaziadinha, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Lula. Esse é o Piedrola. Piedrola, nossa, eu confundi o teu nome. Esse aqui é o Piedrola, meu grande garoto. Esse aqui é o Fashionauta. Fashionauta, vai te pôr. Mas nem é assim, amor. Tá inventando. Não é assim? Será assim? O vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês. Você prefere, porém você prefere diferente, minha mãe. Ah, como é que é? Pessoas e situações. Vai me dar dois nomes e você vai falar. Eu vou levar tal, tal e tal, tal. Não, dá um exemplo, eu quero saber. Peixe e Piedro. Qual deles você leva pra jogar uma bola? Eu acho que eu vou com o Peixe. Porque eu tenho cara de quem joga mal. Eu levaria o Piedro porque já tem um Nanduro, entendeu? Tem um boleiro. Vai, vai, vamos começar. Então bora começar. Nossa senhora. As meninas são Luiz Aparente e Ingrid Ohara. Qual a situação? A situação é ir no cinema. Eu acho. Ou se levava. Se vira nos 30, eu acho que eu levaria a Luiz, porque a Ingrid fala muito. Eu odeio a Ingrid fala durante o filme. Nossa, imagina. É, então o Ingrid também, né? Ah, não tem como. Você vai levar... Não, eu vou te copiar não. Você não vai levar uma pessoa. Por que será que você quer levar a Luiz? Ah, não tem como. Por que você vai levar uma pessoa que vai ficar falando durante o filme? Não tem nexo. Ah, você e a Luiz eu não vou falar nada, Luiz. Não, não. Não, não, não. Esqueço. Realmente. Tá, então eu vou dar a Luizinha. Você vai com o que é o Rodinho. E por que? A Ingrid vai. Ia ser engraçada, pô. É, a Ingrid gosta de conversar durante o filme também. É, a Ingrid gosta. Tá bom, então. Filme de terror, então. Qual a gente vai falar mais engraçado. É. Não tem muito medo. É. Filme de terror a gente nem mais, tio. Pra começar, entendeu? Bora pra próxima. Peixe e o Pietro. Vai, galera. Eu, eu iria com o peixe. Não, eu iria. Porque o picudão aqui. Tá deixando emprega. Tá aposentado do TikTok. Mentiroso. Então eu iria com o Pietro? Não, eu iria comigo mesmo. Sabe por quê? Porque o peixe, ele faz o mesmo vídeo um milhão de vezes. Então eu iria com o Pietro. E o peixe é insuportável. Se manter um fio de cabelo dele pra fora, ele faz tudo de novo. Então eu faria com o peixe, porque eu tô mensurando. A Horta de parada é bem feita, bem certinha, então. Não, o que é? É bem feita. Se você tá feita com a minha... Não, você tá feita, não. Aí você faz um passe errado, sei lá, limpa pra cá, pata pra cá. Não, é, tem que ser perfeição. Tem que voltar até ficar bom. É isso, garoto. Bate aqui. Bora pra próxima. Denny diz, Inísia Paoli. Viajar, mas viajar pra onde? Ah, mas viaja. Não, não sei, as duas são muito grandes. Pronto, você vai de... Onde é nosso? Ele vai de Andísia e vai pro Rio de Janeiro. Eita! Coelho e seus pais? Praia. Conheceu uma praia. Não, 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 não é nada incrível. Se eu levar o buraco lá que você falou, velho, o buraco da velha. Acho que ele tá ficando polêmico. Eu gosto disso. Não sei, mas eu não sei. As duas são muito engraçadas, mas eu acho que... Como assim? Ó, mesmo eu não... Mesmo eu não sabendo... O buraco da velha que você levaria lá. Eu nem sei que isso. Olha aí, mesmo eu não sabendo que é o buraco da velha, eu acho que eu levaria... A Isa Paola, porque eu tenho mais dinheiro na escola da pessoa que eu conheço mais. Eu acho que a experiência da viagem ser mais engraçada. Gabriela Fipe e Gabi Mago. Ih, eu vou ficar a outra dessa. Essa aqui eu tô por fora. Eu vou colocar a Mag. Vai com a Mag? E você vai lá pro buraco? Claro que isso, que é um gê-dia. Tá bom, então. Vai. E você, puxão? Quem? Gabi Mago e Gabi Fipe? Então eu vou de... Toma, toma, toma. Ó, lembrando que a Gabi Fipe lá tá aqui nesse prédio, né? A gente não tá assim, ó. Se você quiser ver a funda e se ativar a... Gabi, se você estiver assistindo aí, ó. Fechão tá aqui e se ativar a foto dele. Não precisa se chamar. Cuida, dá um sinal. Toma, toma, toma. Toma, toma. Joãozinho e Rangel. Que isso? Como assim? Quem começa? Eu tô começando tudo. Eu vou deixar as coisas começarem. Só quase amor, quase amor. Begarei com a gente. Não, não. 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 Só porque o Joãozinho eu conheço ele de anos. Não, eu conheço o Joãozinho de anos, sabia? E na época de escola, ele era uma pessoa muito briguenta. Então assim, ó. Eu acho que o Rangel tem menos experiência de briga do que o Joãozinho. Então eu vou com o Rangel. Eu vou com o Rangel também. Eu vou com o Rangel e começa pra ganhar jamais. Eu vou com o Joãozinho pra gente virar amigo depois. Vanessa e Pri Caliari. Dar um follow? Um follow? Que isso, cara. Que difícil, é? Eu vou parar de seguir, sabe quem? É uma decisão difícil, mas eu vou deixar o Peixe respondendo pra gente. Peixe eu, vai, Peixe eu, vai. Nossa, você vai deixar o Peixe. Você não vai falar nenhum primeiro até agora, vai. Cara, lá é necessidade. Vai lá. Nossa, que difícil. Isso, isso. Isso, isso é muito bom. Eu, tá bom. Você vai sabonetar? Eu vou falar logo então, eu vou dar uma explicação. Eu vou dar um follow, sabe em quem? Na Pri, sabe por quê? Porque a Pri tá sempre com a gente, já tá perto, né? Em São Paulo e tudo mais. Já a Vanessa tá em Recife, então a chance de eu ver o conteúdo dela de perto é difícil. Eu ia falar isso agora. Ah! Pia, 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 só pra falar isso. Só pra falar isso, só pra mulher. Tá bom, então vai, vai. Então vamos fazer assim. Já respondi. Não, respondi que o Pietro me atravessou. Vai, você, Davi. Tá bom, então eu dava na Priscila também, porque a Priscila tá aqui com a gente. E com a Priscila é mais fácil de eu conversar pessoalmente e ela me entender. Ah, não foi a mesma coisa que você. Foi igual. Não foi não. Não foi lá nos freio. A Priscila tem como a gente conversar pessoalmente, ela vai me entender, porque a Vanessa já mora muito longe, então é difícil. Porque diálogo com ela pessoalmente, sim, o cara quer pra ela poder me entender. Entendi, entendi. Ah, tá bom então. Production, bora pra próxima. Resende ou Nilson pra morar de conto? Hum, quer calmar primeiro? Vai. Então eu moro com Nilson, Nilson é meu amigo, desde a 021 lá, eu moro com Nilson. É que assim, eu fiquei sabendo que Nilson não toma banho, então... Ah, mas aí você manda tomar banho. Não, mas aí tipo assim, tem prós e contas, por exemplo. E a gente ia chegar menos conta de água. Mas, mano, não suporte a gente fedendo. Então acho que... Só que a casa ia feder também. Eu vou de resenha, tá? Porque também tem, né? Pega os carros dele, imagina. Acho que eu ia de resende também. Resendeu, resendeu. Eu vou com Nilson, eu sou meu parceiro. Quem vocês escolheriam pra ser o melhor amigo? O Fefe ou o Vivi? Então, eu conheci a Vivi pessoalmente, eu vi que era uma pessoa maneira, então... Aqui que eu já não conheço, eu vou no óbvio, eu vou na Vivi. E você, Fechão? E você, Fechão? Eu vi que tá na descrição. E você, Fechão? Eu vi que tá na descrição. E você, Fechão? O que é que eu conheço a minha resposta do presidente pra essa? De nível de... Ninguém falou de nível, não. Eu vou se escolher. Escolha alguém pra ser sublime, né? Quem? Pra eu conhecer mais a Vivi e a Vivi. Nossa, como é que tá bom? Então, vai lá o... Eu vou na Virgínia. Eu vou na Virgínia. Quem você escolheria um terceiro da família? Fuganoli ou João Almeida? Nossa, essa, com certeza, João Almeida. Não tem como. Eu ouvi falando pra todo mundo que eu já conheço. Nunca conheci alguém tão legal igual o João Almeida. Aaaaah... Que... Eu prometo. Ah, só é isso. Pô, agora é uma resposta diferente da minha. É verdade. Vi ele mais vezes. Conversei mais vezes com ele. E o João só vi uma vez. Você fala. É verdade. Quem que é? Eu vou de fuga. Ele é seu que? Gente, então, acabou as perguntas e agora... Cada um vai fazer mais uma pra terminar o vídeo e ficar todo mundo na paz. Eu gosto que eu tenho uma atividade pra fazer uma... Não, o melhor final. O melhor é o final. O melhor é o final. Então, já que você tá falando isso, começa. Beijão. Mas você, eu sei que tava muito pai, bro. Eu tô com medo. Deixa eu ver. Quem você preferiria... Pra... Ser a sua namorada? Da velha... Em peixe. Eu não vou responder peixão agora. Quem você preferiria pra ser a sua namorada? Dá uns beijinhos, apresentar pra sua... Ou Vanessa. Ou... Luiza Parente. Eu quero ver os dois responder. Gente, agora embaçou. Vai nessa, chefe. Vanessa? Tenho mais intimidade. Já conheci os pais dela. Isso tá abaixo da cabeça falando baixinhozinho pro quê? Tá aí, mano? Alessinha, Alessinha. Vai nessa, vai nessa. Vai nessa, vai nessa. Mano, eu não conheço a Vanessa tão bem. Nossa, que difícil. Que merda. E agora? Não sei. Não, eu não conheço a Vanessa. Não, eu acho que diz a Vanessa. Não, eu acho que diz a Vanessa. Loureão, Loureão, Loureão. Muito legal! Tá, mas a gente tem o próximo. Próximo, próximo! Próximo, próximo. Peixola. Não, vai, Peixola. Falta o seu. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Grasileiro, você... é uma situação né para quem você preferiria sair um site de fofoca com quem uma pessoa tem que sair você vai ter que pegar e dedurar alguém alguém fez uma coisa ruim você vai ter que dedurar aquela pessoa vivi ou índio não tem que falar assim aconteceu alguma coisa aí você sabe que foi que eu tô com ela a gente tem mais intimidade com ela é isso que eu gosto eu escolheria para durar eu acho que eu acho que a gente sabe o que ela ia se magoar menos que eu vivi acho que eu ia guardar uma coisa que eu diria aquela aquela vez e eu tava entendido tá bom então quem assiste agora tem que fazer o que se inscreve no canal deixe seu comentário deixe o like se inscreve no canal do do Pedro não se inscreve no canal do Peixola vamos ser feliz do mundo segue no Instagram tá tudo na descrição segue a gente no Instagram no TikTok assistam Bilhados aqui em cima aqui ó e vamos ser felizes demais tamo junto beijo